Você está vendo algumas animações aparecendo na tela. Todas essas animações foram feitas nessa ferramenta aqui, que eu vou mostrar para você, que é o Ailuo. Por enquanto, nessa data que eu estou gravando esse vídeo, você não precisa pagar para utilizar a ferramenta. Basta você clicar no link na descrição aqui ou no comentário fixado, colocar o seu login e gerar suas animações para o seu canal da ARC, para os seus projetos aí. Você pode ver nessa área principal, temos vários projetos, vários prompt que já foi gerado nessa inteligência artificial. Temos até um modelo aqui de 3D, tipo de joguinho, olha que legal, olha isso, parece um holograma aqui. E temos também outras cenas realistas, como um vulcão aqui, essa cena que parece que é de filme, olha que massa, cena tipo anime. Para você criar arte é bem simples, é só você vir aqui em cima. Ah, e antes disso, aqui tem o descobrir e aqui os seus vídeos que você criou. É só você vir aqui, ó, clicar aqui, CTRL V. Por exemplo, se você quiser um vídeo de uma cena que começa com um gato preto caminhando por uma antiga biblioteca. Segundos depois, a câmera diminui o zoom rapidamente e a biblioteca se transforma em um enorme círculo mágico. O gato preto estava no centro do círculo mágico e as páginas ao redor tremulavam e piscavam com uma luz mágica azul. Aí o seu prompt pode incluir essas informações. Os modelos de IA, então, usam essas orientações para gerar a imagem desejada. Lembrando que tem que estar tudo em inglês, no caso dessa ferramenta aqui. Qualquer coisa você utiliza o Google Tradutor para traduzir o seu prompt. Ou o chat de EPT. Eu copiei aqui no MidJourney, tá? Essa imagem aqui que achei bem bacana. Vamos ver se ele vai ficar tão fiel quanto o MidJourney aqui, ou gerar algo mais próximo a isso. Vamos ver. Então, esse lápis aqui no canto, ele serve para otimizar o seu prompt que você enviou ali. Agora, se você quiser desativar, você vai ter que detalhar ainda mais a cena. Beleza? Vamos clicar em Create. Aguardar um pouquinho. Então, você pode ver aqui, ó. Que temos uma galera aqui na frente, ó. Ainda há 342 pessoas à frente. Aí tem uma previsão de 6 minutos, tá? Agora 5 minutos. Vamos aguardar, então. Olha só o vídeo que renderizou. Beleza, só que tem um porém, né? De acordo com o prompt, era para ser uma animação 3D. Não tão realista assim, né? O que eu fiz foi traduzir a página. Acabei esquecendo de voltar para a linguagem padrão dela, que é o inglês. Vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar de novo o prompt e colar novamente e testar. Carregou o vídeo. Olha como que ficou. Você pode ver que não ficou igual a imagem do Mid Journey. Porque, obviamente, lá no Mid Journey, o cara deve ter gerado várias e várias vezes até chegar naquele ponto lá. E tem outro tipo de processamento, né? De imagem. Mas, olha o resultado. Olha como que a animação se comporta. Bem legal, né? Então, foi isso. Foi essa ferramenta maravilhosa que eu acabei de achar. Olha, aproveite. Aplique em seus projetos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, curta o vídeo. Vai ajudar muito. E inscreva-se no nosso canal. E até o próximo episódio.